Haja o que houver 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 Ou então falou e continua com medo de mim. O teu patrão é um cobarde. Não é nada como o teu pai e o comandante Valentim. Esse não tem medo de nada. Qual é o móvel? Desculpe. Qual é o móvel? Móvel. O que vieste encomendar? Ah, medo. Eu vou pensar melhor. Com licença. Móvel. Toda a noite a dançar, hein? Não foi bem a dançar. Já bebi um café que estou aqui a cair para o lado. Então vá, pinta lá as unhas depressa antes de caís para o lado, que é para não ir com a mão meia feita para casa. Sabes que mais eu ia era dormir para ver se deixo de pensar em comida. Ainda não estamos a meio da manhã e eu já só pensei no almoço. Queres ir almoçar aos hambúrgueres? Estás maluca ou quê? Então eu estou a dieta. Estou a dieta e é sério. Estou em dieta? Oh, Evelina. Não sabia que fazias dessas coisas. Não é para motivos de saúde, pois não? Não, claro que não, que eu tenho a saúde de uma leoa. Só que para conquistar o meu leão tenho que estar em forma. Tu estás a fazer dieta por causa de um homem? Evelina. Oh, quem é esse felizardo que está a fazer passar por uma dieta? Conta lá. Não te vou dizer que é para não agueirar. Ai, é um homem que ainda nem sequer tens pela trela. Tu crede, mulher. Parece que estás a falar de um bicho. Não é assim que eles nos veem. Sabes que comigo não há cá brincadeiras. Não há, mas tu gostavas que eu vesse. Não aturo crianças. É. Vais-me dizer que não gostavas de estar enrolada com alguém. Pretendentes não me faltam. Eu é que não me contente com qualquer um. Não é? Até fazem fila, queres ver? Fazem, pois fazem. Ai, deixa-me lá atender. Pode ser um cliente novo. Sandra Miguel, esteticista, em que é que posso ajudar? Bom dia. Eu estou-lhe a ligar porque estou aqui com uma emergência. Não, não é uma emergência. É uma catástrofe. Diga-lhe que eu tenho de entrar no ar. Respire fundo, doutorinha. Nós vamos resolver o problema. Olha, eu estou aqui a terminar com uma cliente. E se quiser depois posso ir para aí. Onde é que é? É do consultório da doutora Manuela Pinheiro. Na dona Manu. Eu, afinal, enganei-me. Eu tenho a agenda cheia. Doutor, não querias novas clientes? Está calada. Não, não tenho vagas, não. Não tenho... Quanto? 150 euros por uma unha? Bom, se calhar... Claro. Consigo... 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 Eu termino aqui esta cliente e depois vou para aí. Sim. Fica combinado. Com licença. 150 euros. Uma unha. Tu estás a ver? Ah! Dona Manu, é uma cliente maravilhosa. E tu já viste as unhacas que ela tem. E aquilo anda sempre impecável. Agora faz a conta. 150 euros cada unha. 10 dedinhos. O melhor cliente não podia à rancha. Agora bora. Bom dia, turma. Bom dia. Prontos para mais uma aula? Sim, sim. Prontos. Olá. 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 Estás interessado nas minhas aulas? Não. É que tenho. Quer dizer, talvez, não sei. Eu também tenho agora umas aulas teóricas, portanto. Agora quando? Minha aula só dura uma hora. Ah, uma hora dá. Danças connosco? Não, mas eu não sei se tenho jeito para dançar. Vais aprender. E a dança é um exercício muito bom para os bombeiros. Ah, é? Por quê? Porque ajuda na coordenação motora. Fica-se com mais destreza, mais atenção aos pormenores. Ah. Bem, vamos começar pelo exercício da aula anterior. Ok? Para já sem música, para o nosso querido Arnaldo aprender. É a base. Não te preocupes. Ok? Não te preocupes que no início, se me pisares é normal. Ah, tá bem. Então, agora faz assim. Bora. Agora, cinco segura. Cinco, seis, sete. E... Esquerda à frente. Volta. Direita atrás. Volta. Esquerda à frente. Volta. Força. Direita atrás. Volta. Menos um bocadinho de força. Ok? Ok. E... Esquerda à frente. Volta. Direita atrás. Volta. E... Um, dois. Volta. 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 Mais força. Não precisa dizer... Menos força. Tan, tan, tan. Um, tan, tan. E a contagem é? Um, dois. Três. Cinco, seis. Volta. Sete. Um, dois. Três. Cinco, seis. Sete. Volta. Um, dois. Três. Cinco. veno, dois. Dois. Três. odin. Uma, dois. Dois. Adul. Então, mas isto faz-se. Não se avisam as pessoas com antecedência, nem nada. É de chofre, para ver se nos dá uma coisinha má. Olha, mas sabe o que é que acontece? Eu faleço, depois acabou-se a clientela. Nem injeções, nem medicamentos. Não vamos fazer isto um problema maior do que realmente é. Eu dou-lhe as injeções, nada muda. Como nada muda? O doutor Ricardo tinha umas mãos tanjo. Eu nem sentia as picadas. A doutora não sabe a facilidade com que eu faço negras. Mas fazemos assim? Experimenta comigo e se não gostar, eu prometo que eu própria falo com o doutor Ricardo. Vou abrir-lhe a vir cá só para lhe dar as injeções. Combinado? Olá. Vem em uma altura? Dona Julio, por que é que não vai andando para a sala de tratamento? Eu vou já lá ter. Avas olhos não me façam esperar. Tem que ser à hora certa. Esta não é mesmo a melhor altura. Sim, eu já percebi. Vim a desafiar-te para almoçar, mas realmente foi uma má ideia. Ah sim, eu hoje não posso mesmo. Ok. Tudo bem. Tchau. Não me diga que foi por causa deste que o doutor se foi embora. Olha que se foi. Deixa-me que lhe diga, fez o mau negócio. Pensei que lhe tinha dito para esperar dentro da sala. Então, eu quase que me caia a nádega de tanto esperar. Estou a Ricardo, sou eu outra vez. Mas, podes parar com este jogo, por favor. Eu preciso mesmo de falar contigo. Vai lá ter a casa daqui a meia hora. Por favor. E foi falar com ele? Foi. Fui encerrar um capítulo. E fez-me muito bem. Sinto-me mais leve. Ah, pois. Mais leve. E essas olheiras, essa falta de apetite, isso é tudo leveza. Mas quais olheiras? Tu achas que eu tenho cara de não conseguir tratar das coisas? A menina conseguiu levar esta herdade para a frente. Foi o amparo do menino Luís. É a fortaleza desta casa. Por isso é que me custa vê-la assim, sem norte. Tudo bem. Tudo bem. Encerre lá os capítulos que quiser. Mas depois siga em frente. Com os olhos postos nas pessoas que realmente gostam de si. E, de preferência, bem longe da bruxa da Manuela. Ela sempre teve inveja de si. Se estás assim tão preocupada comigo, encerra-te tu também este assunto. Pode ser? Não, Thelma. Ligaram agora dos estúdios a dizer que temos que entrar no ar rapidamente. Não dá para esperar muito mais. Não, não podemos. As minhas unhas são gel italiano e têm de estar perfeitas. Portanto, demoramos o tempo que for preciso até isso acontecer. Se calhar as pessoas nem vão reparar. Mas reparo eu, Thelmo. Ligo para o estúdio e peço-lhes para adiar o meu segmento. As minhas mãos estão quase sempre em grande plano. Portanto, não há programa enquanto eu não tiver as unhas perfeitas. Que chatice. Não quer, Thelminho. Mas onde é que está essa maricula? Mandou a vir de Lisboa. Thelma, eu é que estou com calor, Thelma. Ainda bem que vieste. Obrigada. Entra. Vim por respeito a tudo o que vivemos juntos. Ainda não me esqueci da humilhação que me fizeste passar. Desculpa, Ricardo. Desculpa, tu não me precisa que eu te fiz. Eu fui demasiado impulsiva. Eu devia ter pensado melhor. Pensado melhor? Porquê? Queres casar comigo? Chamaste-me aqui para me humilhar de novo. Eu não estou preparada para casar. Não agora. Então quando? Quando encontrares a pessoa certa? Não é que está claro que eu não sou a pessoa certa. Ricardo, não é nada disso. Claro que é. Olha, aproveito para te entregar a minha carta de demissão da farmácia. Para ficar tudo formalizado. Estás oficialmente livre de mim a todos os níveis. Deus. Não, não, espera. Tu entendeste tudo mal, Ricardo. Tu percebeste tudo mal. O que é que eu entendi mal? Explica-me. Eu não quero acabar contigo. Eu só não estou preparada para casar agora. Só isso. Ok. E queres o quê? Vamos viver juntos. Eu acho que este acabou de se tornar o dia mais feliz da minha vida, Sofia. Eu amo-te muito. E se não quiseres casar já, por mim tudo bem. E desculpa aquele pedido. Eu devia ter sabido que ias achar piroso. Piroso não. Estravagante, pá. Foi piroso, foi. Desculpa. Prometo que não te volto a fazer passar por isso. Eu é que gosto de fazer as coisas bem feitas e tive que demorar um bocadinho mais com a outra cliente. Pois olha, já eu parti a unha não sei como. Deve ser o universo a dizer-me que não devia ter despedido a maquilhadora. Graça, diga-lhes que eu estou pronta em cinco minutos e depois podem pôr logo uma chamada no ar. Você resolve isto em cinco minutos, certo? O Telmo disse-me que você é a melhor manicure da cidade. Não me desiluda. Vou tentar. Vais conseguir, Sandrinha? Olha aqui, as minhas unhas não são umas unhas quaisquer. Eu quero o perfeito. Tudo perfeito. Não se preocupe que eu vou deixá-la igualzinha às outras. Não é vocês que conhecem-se de onde? Eu e a Sandra. É ela que faz as minhas unhas. Desde o tempo do liceu. Conhecemos-nos desde o liceu, mas só começaste a fazer as unhas muito depois. Ouvi dizer que está lá para aqui uma crise. Ai, rapariga. Então, quero que eu fique sem dedo. Eu peço desculpa. Bom, eu vou andando e deixo-te à vontade, querida. Então, mas já não queres saber o que se passa? Claro que sim, mas eu já percebi que está tudo bem. Para aquilo, uma unha. Ah, claro, pois daí a manicure. Bom, eu vou andando que eu tenho marrinha mal. Oh, meu amor, dá-me um beijinho, pelo menos, de boa sorte, que eu hoje preciso tanto, tanto, tanto. Vou reunião, meu amor. Meu amor. Ai, minha querida, você está com uma hora muito carregada. A sério? Sandrinha, se a doutora Manuela está a dizer é porque é verdade. Passa-se alguma coisa, está tudo bem. Está tudo bem, eu só quero terminar o meu trabalho e ir-me embora, não sei se. Não precisa ter medo de mim, eu não mordo. Não. Não tenho medo. Temos que entrar no ar. Sandra, conto consigo. Está com você. Calma, calma. Tchau. 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 O que é que se passa? Está com a hora batida. Durmiu mal? Eu durmo sempre mal, Pedro. Só estou velho. Calha a todos. Quando é que é a próxima consulta com o Jorge? Não é qualquer um que tem um médico assim, tão acessível. Eu julguei que só acreditasse nessa coisa da acupuntura e nas outras coisas. Eu acredito em tudo o que tem a ver com o bem-estar das pessoas. Posso falar com o Jorge? Não é preciso. Eu tenho feito tudo o que ele manda. Só isso de andar sempre com o médico nos análises é que me chateia. Se quer saber, me chateia-me. Vai lá, tio. Não seja assim. Ele sabe o que faz. E eu também. E digo-te que hoje vais almoçar comigo ao clube de pesca umas favas. Encontrei agora a Carmila no mercado e ela disse-me que eram favas. O tio sabe que eu não como carne. E as favas da Carmila sempre foram cheias de enchidos. Mas eu disse à Carmila para fazer umas favas só com cenoura e couves. Ela claro que estranhou, não é? Mas eu disse que era para ti. E lá disse que sim. Nesse caso aceito o convite. Na condição do tio ir ver o Jorge. Não seja chato. Eu vou quando tiver que ir. E aí? Música Tudo bem? Sim, eu contigo Algum problema? Não há nada que me prenda cá, não é? Obrigada pela parte que me toca Tirando a mãe, claro Também conheci uma miúda Mas ela parece que não gosta muito Mas espera lá, a história é essa de mim? É que nem sequer chega ao ponto de ser história, não é? Esqueça Eu... Eu recebi um e-mail Marquei uma entrevista para o Skype para amanhã Com uma empresa de Glasgow Vais voltar para a Escócia? Eu sei que a mãe gostava que eu ficasse por aqui Eu não queria que ficasse triste comigo Desde que o teu pai morreu Temos sido só nós os dois Mas eu também não quero que te ponhas a tua vida na prateleira só por minha causa Se achas que esta cidade não te chega Obrigado Eu vou estar sempre aqui para ti Vá, agora conta-me lá essa história da rapariga, diz lá Como é que eu não sou de nada? Também não há nada para saber Acredito, não há nada para saber Vais-me ajudá-la com essas caixas Isso é que é importante Um dia ainda vais encontrar alguém que vai ser muito feliz Vais-me ajudá-te a ser muito feliz Sim Acha lá, descartive de ti Mas tivemos tão pouco de tempo separados Para mim foi uma eternidade Estou a ser pirosa outra vez Tenho de dizer à Dulce Para ela arranjar uma casa a tempo Porquê? Queres para a minha viver cá para casa? Então é o mais lógico, não é? O teu apartamento é tão pequenino Iamos estar sempre a esbarrar um no outro Ok, mas... Não acho justo estar a desalejar a Dulce assim Sim, mas eu vou-lhe dar tempo Para ela arranjar uma casa nova Não me preocupes Estava contra a ideia Então? Escolhemos uma casa Minha e tua Assim podíamos começar tudo A nossa história é do zero Mas comprávamos uma casa? Não, para já alugamos Depois logo se vê O que é que achas? Eu acho bem É o Fernando, está a perguntar a que horas é que eu me despacho Pelos vistos, a farmácia está com muito movimento hoje Vou só dar um jeitinho ao cabelo Desculpa Desculpa Eu só tenho que resolver mais uma coisa Que eu já vou para lá Depois mais logo Estava aqui com uma ideia Podíamos ir à agência Procurar o nosso novo Ninho Desde que tu não lhe chames Ninho Porque isso sim é piroso Tem uma certa ironia Estares agora aqui Quando já não me querias Que de todos os teus problemas Eu era aquele sem solução Ou pelo menos assim dizias Pois é, amiga Lai Parece-me que o seu marido anda a regar hortas alheias Mas como já vimos aqui É uma situação de puro interesse carnal O que é uma boa notícia Porque quer dizer que o amor verdadeiro Esse, ele partilha consigo É um sentimento que está apenas adormecido Digamos assim E o que é que eu posso fazer Doutora Manu Olha, minha querida Como ainda há esperança Eu aconselho a libertar-se De todas as desconfianças E a entregar-se De corpo e alma Ao seu marido Dê-lhe carinho Quem é que não gosta De se sentir mimado De vez em quando Todos nós gostamos Não é, amiga Lai? Então faça isso por ele Prove-lhe Que você é a mulher que ele merece Amiga Lai Eu vou, eu vou ajudá-la A fortalecer as energias Que estão à sua volta Ajude-me, dona Manu Eu vou ajudá-la Sabe o que é que vai fazer a seguir? O quê, por favor? Diga Vai usar este conjunto Estes cristais que aqui tenho Para manter as energias brancas do seu lar E assim fortalecer os laços Da sensualidade e da paixão E por uma módica quantia De 59,99 euros Pode recebê-lo em sua casa E começar desde já A reconstruir o seu casamento Não é uma maravilha, amiga Lai? Obrigada Obrigada, doutora Obrigada Eu é que agradeço Vá com Deus E que os anjos a iluminem E um beijinho muito grande para si Obrigada E um beijo muito grande também para si Que esteve a acompanhar o nosso programa Infelizmente chegou ao fim Mais uma sessão Eu agradeço-lhe desde já Por ter estado desse lado E não se esqueça Se tiver algum conflito amoroso Não encontra companheiro Ou como a nossa amiga Lai Desconfia que o seu companheiro lhe é infiel Não hesite Não hesite E compre o nosso Santo António Padroeiro do amor Ajudará a refortalecer O amor que circula no seu ar Por apenas 19,99 euros E pronto Por hoje é tudo Meus queridos amigos Até breve E um grande beijinho Ok, simos do ar Esta era uma valente chata Meu Deus Espetacular Foi o melhor programa que eu acompanhei O melhor Os telespectadores parecem concordar com o Telmo Nunca tivemos tantos telefonemas Sabem que sempre que o tema é infidelidade As audiências sobem Pode haver crise financeira Problemas de saúde De dramas familiares não interessa O que mais incomoda as pessoas É o medo de serem traídos Ah, isso é porque as traições existem mesmo? Sim, este mundo está cada vez mais promiscuo Isto, isto, opá Ah, mas em relação a isso Eu posso estar descansada Porque o meu irmão Eu sei que ele me é fiel O que é que te deu Ou para me chamares até aqui? Eu não tenho direito a uma massagem De vez em quando Olha lá, o que é que estavas a fazer no escritório da minha mulher? Fui lá em trabalho Era uma urgência, pagava um bem Não devias ter ido A tal graça Apenhou-me desprevenida Eu fiquei atrapalhada Quando deu por mim já lá estava Olha lá, mas eu não quero que voltes lá Não foi assim tão mal A tua mulher até foi simpática Ao contrário de ti Pode ser muito perigoso Aproximares-te a Manoela A Manoela pode começar a... É, faz-te um feitiço Transforma-te num sapo Quando é que vais ter coragem de assuntos? Estou há um ano à espera deste divórcio Pô, meu amor Eu não posso pedir assim o divórcio a mais nem menos Sabes perfeitamente que a Manoela me ia depenar Olha lá, querido Tu queres ficar comigo? Mas na miséria é isso? Eu não quero nada disso Se eu estou farta de andar às escondidas Ouve, eu só te peço paciência, está bem? E... E andar às escondidas até tem... Até tem a sua graça Mas cada vez menos Olha lá Tive as saudades minhas Não Tive muito trabalho, não tive tempo de pensar Mas olha, eu tive imensas saudades muito tuas E tu sabes perfeitamente que és dona de mim E os meus pensamentos e tuas E o resto também É Tiveste mesmo saudades minhas? Quantas? 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 Muitas 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 Olha aí, onde é que eu pus a receita? Ai meu Deus, meu Deus! Ah, tá aqui, lá. Mostra o carro. Ok. Fizeram as passas? Ai, graças a Deus. Adivinaram-me isto também. Fazem o meu pai. Tchau, tchau.